Eita Elias, tá se fazendo o que aí? Tava num buraco Pra que esse buraco, hein? Plantar um pé de banana maçã E você já tem essa muda? Tem, vou buscar ali na minha plantação Pois vai ficar bom aí, hein? Vai A terra aí tá boa, não tá? Tá estrumada Eita Elias, essa é a muda, é? É Já está grande, hein? Olha aí Coisa linda, hein? É banana maçã, né? É Essa é a muda da banana maçã Aí cavou um buraco de quantos centímetros, mais ou menos? Aqui dá uns 50 centímetros Porque tem que ficar bem firme, né? É Aí agora você vai fazer o que? Agora eu vou enterrar Jogar a terra no pé, né? É Cadê a minha ferramenta? Tá aqui, ó Puxa a decra Tem que deixar bem firme, né Elias? É Tem que soltar O cachorro tá aí É mesmo Eu já vou filmar A mãe Dessa muda aqui O local de onde você tirou, né? É Calma aí que a gente já vai lá Uhum Vamos mostrar pro pessoal na internet E tudo que a gente planta A gente pole Uhum Pera aí Pera aí Deixa eu chegar lá pertinho Pra o pessoal ver direito Uhum Aí faz aqui lixo Aí agora ele se desenvolve, né? É Vai fazer o que agora, Elias? Eu vou mostrar pro pessoal O meu cacho de banana Hum Tá uma coisa linda, Elias É a banana maçã aqui Esse aqui é o pé É a mãe Olha como que tá Banana maçã Tá perto de madurecer Tá pertinho Pertinho de ficar madura Quando Essa primeira palma aqui Ficar madura Ficar amarelinha Aí a gente vem aqui E E levar pra casa Mas Por enquanto Esse aqui E o local? De onde? De madurar aqui Porque Ela fica gostosa mesmo Quando ela fica madura Não quer Hum E ela já tá aqui A gente tem uma aqui Tem um filhote Dois E três Esse aqui por trás, né? Ó Esse aqui, ó Logo logo A gente vai plantar essa muda aqui Essa daqui E aquela E o outro? Tirou de onde? O outro a gente tirou daqui, ó Aí Quando tá esse pé de manga Depois a gente vai tirar Essas mudas aqui Porque a gente quer esse pé de manga Aqui Então a gente vai tirar essas mudas aqui Pra deixar só o pé de manga, né? Bom, então é isso pessoal Esse é o vídeo de hoje Vocês que gostam de banana maçã Vocês Dê o like Comente Olha aqui o pessoal te vê Compartilhe E se inscreva no canal Esse é o canal Que a gente fica postando aqui As coisas que faz no sítio Dia a dia Né? Chegamos agora aqui nesse sítio Sítio Jerusalém E Estamos começando aos poucos, né? Mas Já tem bastante coisa Porque já estamos colhendo banana já Né? Então Esse é o vídeo Tchau